O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Deus é nosso refúgio e nossa força. Nas tribulações encontramos a sua ajuda. O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Venha e veja as obras do Senhor. As maravilhas que Ele realizou em nossa terra. O Altíssimo santificou o seu tabernáculo.